Maldito! Como é esse bunker? Foda-se! Fala pessoal, eu estou aqui na área e hoje eu estou trazendo para vocês a gameplay do jogo Hell Let Lose. Essa daqui vai ser minhas primeiras impressões jogando o jogo, tá? Eu vou estar passando para vocês aí imagens das três primeiras partidas que eu joguei e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do game. Hell Let Lose é mais um jogo na temática de jogos táticos em equipe, assim como o Squad, né? Onde pesa mais o trabalho em equipe do que sua jogada individual. Ou seja, pouco importa quantas pessoas você matou se você não ajudou o seu time a capturar os objetivos. Assim como jogos do tipo Squad, Ryzen Storm, Project Reality, mas Hell Let Lose tem algo especial. A imersão do jogo é realmente muito boa. Em alguns momentos você acaba se pegando com o batimento acelerado enquanto você tenta tomar um bunker alemão de assalto com seu squad ou se você estiver tentando segurar o avanço das tropas inimigas com a metralhadora em posição estratégica ou simplesmente se escondendo dos soldados inimigos que estão avançando silenciosamente pela floresta. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo isso e eu espero que vocês consigam sentir a mesma emoção que eu senti enquanto jogava. Apesar de ser um jogo de segunda guerra, o que para mim já é um tema meio batido, eu devo admitir que eu me peguei bem interessado no game por conta do visual. O jogo não é perfeito, obviamente, ele ainda está em desenvolvimento e não foi oficialmente lançado. Os sons do jogo ainda são meio falhos e tem muita coisa a ser melhorada. O movimento do personagem às vezes parece ser meio desastrado, mas no geral o jogo em si consegue levar bem a ideia do campo de batalha até você. Da mesma empresa do squad, você já pode imaginar que o trabalho de equipe aqui é mais do que importante. O jogo basicamente é composto da seguinte forma, são dois exércitos com pontos a serem conquistados. Ambos os times já começam ali com uma área do mapa conquistada e tem um território inicial que é sempre no meio do mapa e os exércitos devem lutar por esse território e dependendo de qual time capturar, você precisa atacar ou defender suas tropas inimigas. Essas foram as minhas primeiras impressões com o game. A temática do jogo de segunda guerra, para mim, já está batida. Mas e para você? Você ainda tem interesse nesse tipo de jogo? Se a gente conseguir bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, eu prometo para vocês que eu trago uma gameplay full completa do início ao fim para vocês estarem curtindo. Beleza? É isso. Fiquem com o vídeo. E ali é a entrada para o ponto de captura. clip de captura. clip de captura. Isso segunda guerra. Clique de captura. Clique de captura. Clique de captura. Tchau, tchau. 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 mesmo, mano. Tacaram até a artilharia em mim. Os caras ficaram putos comigo mesmo. Tacaram até a artilharia, mano. Caralho. Pula aí, filhão. Boa, moleque! Ah, o cara da frente era inimigo. Achei que era aliado. Jurava que aquele cara da frente era aliado. O cara da frente era um gato. O cara da frente era ato. Assim era um gato. Eu era um fio. O cara da frente era um gato! Achei que era paciênciasized nem 그럴 o brilhão. O cara do clare. Tchau, tchau.